Primeiro de tudo, o que é que levou a Almeirim a ser escolhido para esta organização? A confiança, a confiança nas instituições que temos aqui no terreno. Há de começar pela Associação do Atletismo de Santarém, que nos dá toda a confiança nas suas organizações e também o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, que já nos habituou com esse apoio de qualidade e sempre de grande dedicação. Portanto, é isso que nós pretendemos no evento, é que o evento respeite as normas que nós achamos indispensáveis para que a modalidade tenha bons eventos e sejam atraentes para o público. Aquela zona é também uma zona de excelência, quer para o lazer, quer neste caso particular, para a prática desportiva. Isso é fundamental, porque em termos paisagísticos, esta prova naturalmente não é feita dentro de um estádio fechado numa pista, esse aspecto é também relevante. E nesse aspecto também estão reunidas as condições, pois nós já tivemos estas provas em situações muito negativas, quer pelas condições atmosféricas, mas também pelos locais escolhidos. E neste caso, o local é um local muito agradável, é um local agradável também para o público, fácil acesso, isso é fundamental para nós. Enquanto responsável máximo da Federação, quais são os seus desejos para o dia 15 de março? São os três aspectos. Primeiro, a organização. Em segundo lugar, a espetacularidade, portanto, e o número de espectadores que venham usufruir deste evento. E em terceiro lugar, e não em último de importância, o aspecto competitivo, que haja competitividade, que haja espetáculo, que as equipas envolvidas que estejam no seu melhor nível e que compitam fortemente pelos lugares no pódio. Se estes três ingredientes estiverem presentes, o evento terá 100% de êxito. Olha, uma importância grande. Este é uma prova de topo da Federação Portuguesa de Atletismo, que vai juntar perto de mil atletas, que trará a Almerim, com certeza, entre atletas, dirigentes e espectadores, mais de 3 mil pessoas. E, portanto, por um lado, um evento muito importante daquilo que tem a ver com a questão desportiva. Por um lado, também, para além da questão competitiva nacional, e como tivemos hoje a oportunidade de ver as equipas, quer do Benfica, quer do Sporting, entre outras, mas estas que no panorama nacional são as mais importantes, vêm na máxima força para conquistar este campeonato nacional. E, além disso, é também uma forma de, ao mesmo tempo, divulgar a modalidade, junto do nosso concelho, num concelho que, neste momento, através da Associação 20km e da sua secção de atletismo, é o clube com mais atletas no distrito. E, portanto, esta também é uma forma de trazendo cá os melhores, de os motivar e motivar mais gente para a modalidade. Agradecimentos! 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 Legenda Adriana Zanotto